Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo Sorriu, entendeu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube quem te podia confiar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube que em ti podia confiar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui Pra ser o meu porto seguro O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo Sorriu, entendeu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube quem te podia confiar Lá e 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 que em ti podia confiar. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz, é sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós, é saber que você está comigo, nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração, e se eu precisar você sempre irá estender sua mão. A gente já passou por tudo, qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento que juntas podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter, e pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu, entendeu realmente o que era amar. E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te podia confiar. E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te conhece. Já soube quem te podia confiar. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar você sempre irá estender sua mão. A gente já passou por tudo, qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento que juntas podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter. E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu, entendeu realmente o que era amar. E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te podia confiar. E eu desde o primeiro dia, tão pequena. Já soube que em ti podia confiar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo, qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas pudermos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo, sorriu, entendeu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia tão pequena já soube quem te podia confiar E eu desde o primeiro dia tão pequena Já soube quem te podia confiar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso